oi tudo bem galera com vocês, eu sou o gabriel lintur, tudo é crack o vídeo de hoje que eu não estou triste com a morte do bob esponja quanto eu gostava do desenho mas isso daí veio do vídeo sobre a morte do bob esponja que foi no dia de terça-feira ontem onde que eu gravei o vídeo sobre o zp da alemanha 2019 mesmo que você não gosta de fórmula 1 mas vamos ver o vídeo aqui cara sobre o personagem do bob esponja que morreu ó dublado ó br querido bob esponja desde o dia em que você se foi você lhe cascou e fechou seu sirigueijo vendeu a receita para o placto havia chegado cozinheiros para tentar tomar seu lugar porém ninguém poderia ser igual a você eu fiquei com o gary coitado do gary eu sempre disse que me alegraria enquanto não precisasse mais te suportar porém como você não está mais aqui não tenho tocado meu varinete não preciso mais me preocupar com o barulho que havia na sua casa no entanto agora choro por causa do silêncio nossa tem pessoas que gostam do desenho bob esponja tem pessoas que gostam do desenho bob esponja mas eu deixo de chorar desde o dia em que você partiu e ele se fechou em sua casa por semanas os anos se passaram e todo envelheceu os anos se passaram as vezes que viu o patrick ele ia perdendo a memória e as vezes saia da caçarão dos vivos mas sempre carregava duas redes perguntei porque ele levava na segunda rede e ele respondeu é pro barb esponja não pude conter minhas lágrimas eu disse que você estava trabalhando até tarde fazer hambúrgues ah então ele não vai ver uma vez sem dinheiro entramos em sua casa para ver o patrick o encontramos sentado em seu sofá vendo o homem seria mexer em cima com sua fantasia posta ele disse que você não demoraria para voltar nos sentamos junto a ele para fazer acompanhamento até que desligamos a televisão e nos demos conta que ele já não estava conosco vou sepultar junto a sua corva porque eu sei que hoje vocês estão brincando no campo de águas vivas caçando elas com a rede que o patrick sempre carregava para você com carinho lula musa o bob esponja morreu hi 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 nossa parece que é um episódio triste do desenho bob esponja que que tem crianças que gostam do desenho porque o desenho do bob esponja é engraçado faz alegria esse vídeo aí foi essa que veio no twitter cara que realizou na internet de pessoas no mundo inteiro que deixou tudo no mundo triste assim cara as vezes eu acompanho o desenho do bob esponja viu que é o personagem engraçado as vezes quando o desenho seja ainda transmitido do canal mickey load são mais de 21 anos que o desenho seja transmitido da mickey load e os episódios nunca param de ser lançados esse desenho aí já tem mais de 21 anos desde o aline salho do desenho bob esponja no ano passado em 2019 que é o aline salho do bob esponja cara que é o maior desenho do mundo de todos os tempos viu as vezes ela é o fã do bob esponja só tinha pilhúcia do boneco do bob esponja depois do prakrit e depois do lula no lusco também hum Deus é tia porque as vezes eu dormia com o boneco do bob esponja e o prakrit e o lula no lusco na cama quando eu eu durmo viu eu gostava hum isso aí foi o vídeo galera então se você gostou desse vídeo então deixa o seu like se inscreve no meu canal mas relaça o bob esponja não morreu não só tá bem nada aconteceu com ele e apenas só tá tranquilo tá bom e olha só depois eu trago o vídeo sobre uma partida de jogo de futebol eu posso trazer só o vídeo curto do meu canal pro vídeo não ficar longo pro vídeo não ser bloqueado me retirado do ar tá bom falo galera esse foi o vídeo eu não tô triste não eu tô beleza tá bom ok falo galera deixa o seu like se inscreve no meu canal agora porque tem que deixar like porque nos últimos vídeos que eu fiz ninguém deixa nenhum like do vídeo se alguém não tivesse gostando por favor deixa o like pelo amor de deus calma cara olha só pra isso galera ainda tá de noite são seis e quinze horas olha que porra é essa cara ainda está de noite que legal cara nossa muito divertido pra caralho esse tempo aí irmão nesse dia agora é de quarta uau 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 escuridão 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 uau 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 uau